Tiago Lacerda, divulgações, a sensação de pau d'álio A, B, a fantasia hoje vai ser dentro da nave Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Não vai Senta, 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 senta pra valer a perna Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a perna Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter montaria Então vai, senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 pra valer a pena Senta, 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 G.I. no beat Repertório novo do diamante, acabou o recreio, fio Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter montaria Dentro do carro, hoje vai ter montaria Então vai, senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 pra valer a pena Senta, 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 pra valer a pena Senta, 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 cheia do pitch Repertório novo do diamante Acabou o recreio